Para celebrar a chegada da primavera, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani, participou nesta terça-feira, dia 22 de setembro, do plantio de 10 mudas de árvores no campus ecológico da Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA, na Penha. Segundo Pisciani, instituições como a SNA merecem incentivo total do governo estadual e ele garantiu que buscará recursos para a organização. Eu fiz questão de simbolizar a vinda da Fagran, da Sociedade Nacional de Agricultura, pela importância que ela tem na formação de mão de obra. É uma entidade que precisa e falta apoio dos governos estaduais, federais, tem tido pouco apoio e faz um trabalho seríssimo. O grande dilema que o Brasil enfrenta, no meu entendimento hoje, é como é que você aumenta a produtividade, como é que você oferta mais carne para o mercado interno e aumenta as divisas brasileiras, atendendo o mercado mundial, sem aumentar a área. O Brasil tem 72 milhões de hectares de terras degradadas que precisam aumentar a sua produtividade. Só a universidade é capaz disso. Na sede da SNA está instalada a escola Venceslau Belo, que abriga a Faculdade de Ciências Agroambientais, a Fagran, e a Universidade de Veterinária Castelo Branco. O presidente da SNA, Otávio de Mela Alvarenga, que comanda a instituição há 30 anos, agradeceu a presença de Pisciani. Uma festa como essa é raro. É difícil você conseguir ou poder encontrar pessoas com a sensibilidade do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que tem a sensibilidade e teve o entendimento, inclusive pediu que plantasse uma muda de pau-brasil. Já plantou a muda de pau-brasil e foi excelente. A diretora da escola, Vera Lúcia, lembrou que foi professora de Filipe Pisciani, um dos três filhos do presidente da LERJ, que formou-se em zootecnia pela Fagran no ano de 2003. Foi um excelente aluno, não é pelo fato de ele ser o filho do presidente da Assembleia Legislativa, não. Ele foi um excelente aluno, é um menino pronto, com tudo para dar certo, foi muito bom aluno e bastante dedicado. Eu acredito que o mercado de trabalho vai absorver um excelente profissional. Eu acredito que o mercado de trabalho vai absorver um excelente profissional.